Que legal tá aqui! Tô muito feliz, tô triste, tô um pouco triste, que essa semana aconteceu que derrubaram um vídeo meu, coloquei um vídeo falando sobre a série Mecanismo, aí na minha página derrubaram meu vídeo, olha que bosta! Porque é a série que já queriam tirar do ar a série, do Zé Padilha, miraram num Padilha e acertaram em outro, olha que bosta! Não, a Pomba Giramaria Padilha tá assustadíssima! Porque ela fala... Culpa desse Padilha! Não, mirar não pode ir acertar! Fiquei puto, porque tá muito difícil fazer vídeo virar, a gente trabalha com internet, a gente quer que as pessoas assistam pra ir assistir ao vivo! E aí a gente coloca vídeo e tá difícil pra caralho, e esse vídeo tá indo bem! Tava com no Facebook 400 mil, fui dormir 400 mil visualizações, falei, caralho, amanhã vai estourar o vídeo! Aí dormi, acordei, falei, caralho, deve estar com quase um milhão, aí fui! Mano, deve estar com quase um, deixa eu só achar esse vídeo aqui que tá... Um milhão, só um milhão, vai estar com um milhão com certeza! Não, vai estar com um milhão assim que eu achar esse vídeo! Caralho, 2015, sabe o que eu postei? Eu não dormi tanto assim! Tinham apagado o meu... Apagaram o meu vídeo! Me senti mal pra caralho, porque eu tava felizão e entrei no lugar e não tava! É tipo, você ir na zona e esquecer o pau, eu falo... Na minha vez... Facebook apagou, liguei pro Facebook, falou... Alô, é... Facebook? Aí eu falo, não, o Orkut! Falei, caralho, tá vivo ainda? Falou, tô... Falou, o MSN também? Falou, tá aqui! Falei, e o ICQ? Falou, ICQ morreu, falou, meus pésamos! Passa pro Facebook, fala só pra quem que tá vindo aí! Alô! Falei, alô, seu Facebook! Falou, seu Afonso! Sabe que não teve esse diálogo, né? Mas é porque eu gosto de imaginar isso! Na verdade, eu tava na frente do computador falando com um gordão nerd num suporte do outro lado do Facebook! Falei, irmão, é o seguinte... Você apagou meu vídeo, cara! Que porra é essa? Eu que alimento tanto a minha página e que sempre tô dando trabalho pra você, você tirou? Falei, Afonso, não foi eu que tirei não! Falei, como assim não foi? Falei, você que tá mandando aposta! Falei, não, denunciaram! Falei, e o quê? Falei, é, as pessoas que curtem a sua parte! Falei, meu público! Nossa, eu me senti Jesus traído por Judas! Não acredito que fizeram isso! E apagaram! E aí eu entendi que as pessoas... Porque elas gostam muito de umas piadas e quando gostaram de outras, falam, não apaga! Falei, pera, mas você gostou das outras? Falei, não, mas essa eu não gostei! Apaga! Um bando de mimado, vai tomar no cu! Você gostou de uma piada e não gostou da outra? Não dá risada! Não curte o vídeo! Ou sai da página! Aí não, apaga! É tipo umas crianças mimadas mesmo! Lembra dessa criança? Todo mundo conhece essa criança! Talvez, se você não conhece essa criança, você era essa criança! Que era criança, falava, mamãe, não quero mais! Fala, mas você tava brincando, mas agora não quero! Desliga! Fala, vai tomar no seu cu! Falta... Essas pessoas que denunciaram é falta de surra quando era criança! Essa é a verdade! Porque aí, não gostou, apaga! Gente, a gente não pode censurar uma coisa se você não gostou! Eu não gosto de um monte de coisa e eu não saio censurando por aí! Eu não gosto de velha e de leg! E nem por isso... Não gosto! Nem por isso eu vou... Censurar a velha de usar uma... Leg! Velha, tira essa leg! Vai tirar... Não aqui na frente! Não é aqui, caralho! Não pode censurar! Porque a gente... A gente tá vivendo esse momento... É meio que quase uma ditadura! Que as pessoas falam... Não, não pode! Eu não gostei! Tira! Um monte de gente reclamando pra caralho! E foi um momento muito ruim a ditadura! Porque eu fui pesquisar algumas coisas sobre censura... E comecei a descobrir uns negócios que eram bizarros! Que na época, artista, gente que manifesta opinião... Não podia falar! Porque tinha uns censores que cuidam falar! Não pode fazer! Os mais velhos lembram disso daí! Os que tiver vivo! É... Sabe disso? Tem uma história do Juca Chaves... Que é um grande comediante humorista! Um dos maiores que o Brasil tem ainda! Porque ele está vivo! Mas ele tá atuando menos! Porque ele tá mais veinho! E ele tinha uma história muito boa! Que ele tocava! Fazia paródia musical! E música! Zoando algumas coisas! Tinha uns censores! A galera que ia assistir as peças ficava... Não! Não pode fazer isso! Para! Toca outra música! Não pode! Era basicamente isso que acontecia! Aí um dia ele tava tocando! Ele puxou uma música! E aí terminou! Aí terminou a música! O cara falou! Ele falou! Olha! Você vai ter que me acompanhar! Ele falou! Tudo bem! Qual a nota? Riu muito! E tomou uma surra! É... Mas é isso! Aí tá começando a acontecer isso daí! Sabe uma coisa? Outra curiosidade que eu vi! Que na época que tinha o negócio da ditadura! Os jornais eles não podiam colocar todas as notícias! Eles não podiam colocar todas as notícias que eles queriam! Então no jornal tinha que sair a diagramação! Que era preenchendo tudo! Só que como só podia algumas notícias ele ia ficar meio vazio! Aí para não ficar vazio eles colocavam receita! Receita de coisa! Receita de bolo! Receita de coisa! Só que era meio uma mensagem subliminar! Se você pegava para ler tava receita de bolo de cenoura! Falava vai precisar de duas cenouras! No cu dos políticos que não deixam de comer! Então foi o primeiro jequiti da história! Dois ovos na sua boca! Era meio que eles faziam isso! E aí eu comecei a sofrer com isso! As pessoas me mandaram mensagem no meu inbox da minha página e falaram Olha, acabei de ver o seu vídeo sobre mecanismo e já sei o seu posicionamento político! Estou saindo da sua página! Falei, antes só me fala qual é o meu posicionamento político! Eu não tenho ideia! Porque eu não tenho ideia! Porque eu falei mal todo mundo! Meu negócio é bater em todo mundo! Eu sou tipo a polícia! Eu bato primeiro e pergunto depois! E aí o que que eu fiz? Eu fiz piada sobre o Lula! Aí falaram, você é do Bolsonaro, né? Aí eu falei do Bolsonaro! Você é do Lula! E aí eu falei do Aécio! Aí todo mundo aplaudiu que ninguém gosta do Aécio! Ninguém gosta! Aliás, eu fiz uma piada, nesse mesmo vídeo eu fiz uma piada falando do Aécio! E aí em seguida eu fiz uma sobre a direita! E aí o pessoal ficou, ah, o Aécio não é direita! Você tem que se informar! Em nenhum momento eu falei que o Aécio era de direita! Até porque o Aécio, todo mundo sabe, é de centro, né? Centro da mesa, cheirando cocaína! Sacanagem! Ninguém gosta da Aécio, né? O cara que era o último a ser escolhido no futebol, né? Que tava escolhendo! Falou, eu quero a Dilma! Falou, eu vou querer o Jair Bolsonaro! Falou, eu quero o filho do Bolsonaro! E o Aécio assim, eu e eu! E eu e eu! Cheira e fica quietinho! É isso! São duas coisas que não dá pra fazer! Cheirar e ficar quietinho, né? Você nunca vê uma pessoa cheirando uma carreira de cocaína e fala, acho que vou dormir! Mas o grande problema são os extremistas! Porque eu coloquei na minha página, muita gente não achou engraçado! É um direito seu se não achar engraçado! Mas tem gente que fala, Bolsomito! As pessoas vão conversar com você e falam, Bolsomito! Fala, peraí, eu nem comecei a falar ainda! Bolsomito! Fala, peraí, eu vou falar um negócio de política algumas pro Bolsomito! Fala, pera, caralho! Deixa eu tentar... Bolsomito! Falou, idiota! Calma, vou tentar falar com o pessoal da esquerda! Falou, eu ia fazer umas piadas... Lula! Falou, peraí, calma aí! Lula! Lula! Pera, pera, pera! Lula! Cala a boca, caralho! Ô, Bolsomito! Lula! Parece uns pokémons, não parece uns pokémons? Fica repetindo a mesma coisa, só... A diferença é que o pokémons evolui, né? E aí... Não parece uns pokémons? Dá vontade de colocar os dois lados pra batalhar e colocar... Lula! Bolsomito! Bolsomito! Lula! Vai dar... Choque de homofobia! Taque dos triplex! O grande problema é o extremismo! Esse é o grande problema! O extremismo! Os caras são extremismos! Pra quem não sabe o que é extremismo, é um bagulho que resolveu sempre do jeito radical! Só ele está certo e nunca ouviu opinião... É radical! Radical! Ele tá tentando alguma série e fala, vamos matar todo mundo! Peraí, não é assim que funciona! E se a gente matasse todo mundo? Calma, calma! Vamos tentar outra saída! Erga a pessoa a mão e fala, se a gente fosse por esse caminho... Aí na frente a gente faz assim, a gente vai ter um pouco mais de trabalho... E lá na frente vai acabar dando certo! O outro erga a mão e fala, e se a gente matasse todo mundo? Peraí, cara! Não é assim que funciona! Vamos fazer do jeito dele? Vai demorar muito? Vai! Então vamos matar todo mundo! Pera! Dá vontade de pegar um extremista de direita e um de esquerda, colocar dentro de um quarto fechado, com comida, com ar condicionado, com televisão, com tudo... E aí... Matar todo mundo, sacanagem! Mas a verdade é essa, que a gente não pode ser extremista e a gente tem que saber sobre o que a gente tá falando. Por exemplo, eu não sabia nada do que é direito ou esquerdo. Nada, nada! Chegava pra mim e falava, se é direito ou esquerdo? Eu falava, bato bem com as duas! Era a minha resposta! Porque a gente não sabe... Eu tô ficando velho, eu tô com 29, fazia 30, eu tô começando a entender os velhos que chegaram naquela idade e falava, ah, não preciso aprender mais nada! Porque o velho fala isso, eu vou morrer daqui a pouco, foda-se, já sei tudo! Tudo que eu precisava saber, eu sei até agora, você tá com a bola de fora! Fala, ah, mas na época podia, eu vou ficar com a bola de fora! E aí a gente não aprendeu na escola, que na escola iam ensinar! Fala, professora, o quê? Fala, é... Vai cair na prova? Não! Ah, então foda-se! Então a gente acabou não aprendendo, nossos pais também não sabem, a gente tem que assumir que a gente não sabe disso e tentar entender algumas coisas... Nosso pai não sabe! Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, se é direita ou esquerda? Final! Ela falou, pai, essas brincadeiras bobas, você não sabe que eu não gosto disso! Falei, vou falar pro meu pai, falei, pai, se é direita ou esquerda? Ele falou, depende! Falei, ixi... Depende do quê? Falou, a direita é de quem vem ou de quem vai? O que a gente não pode é tratar como futebol, a gente tá tratando como futebol uma coisa que não é pra ser tratado! Porque o futebol, ele é um esporte! Ele foi criado pra ser competido assim e um se fuder e ser engraçado! Aí perdeu um, o outro vai se divertir, ano que vem o outro, esse daí ganha e vai seguir! Essa é a ordem natural do esporte! Só que na política, sabe quem que perde? Nós! Fala, ei, deu direita, se fudeu, vai ficar sem soro! Fala, peraí, cara! Aí eu comecei a tentar pesquisar, porque eu quero entender pra tentar saber o que eu sou, no fim das contas! O que eu sou? Quem sou eu? Eu tô com esse dilema! Aí eu fui falar com o pessoal de direita, falei, e aí, direita? Falei, não, fica aqui com a gente que a direita é ótima! A direita a gente vai acabar com os bandidos e a gente vai fazer as coisas! Não vai com a esquerda! Porque a esquerda é um bando de bandido que eles querem que todo mundo seja igual, mas não é todo mundo que é igual! Você tem que pensar o seguinte, que não é todo mundo que é igual! Fala, mas segundo Deus, todo mundo é igual! Fala, cala a boca! Também não é assim! Falei, eu vou ouvir aqui um pouco da esquerda! Fala, ei, esquerda! Fala, não, não, fica aqui com a gente que a gente é aqui e vai tratar todo mundo igual! A gente vai acabar com esse negócio de racismo e esse negócio das pessoas acharem que são umas melhores que a outra! Não vai com a direita! Porque a direita é um bando de bandido! Querem matar todo mundo e acabar com as coisas! Fala, mas vocês roubam! Fala, uuuh, calma aí! Então você fica... Eu me senti um filho de pai separado, sabe? Que quando tá com a mãe fala mal do pai, quando tá com o pai fala... Fala mal da mãe! E aí eu fui tentar buscar de verdade, porque ficam falando... Ah, a esquerda é mortadela! E a direita é coxinha! E eu nunca entendi! Fala, por quê? Fala, ah, porque a mortadela é barata e a esquerda é pobre! E logo, mortadela é coisa de gente pobre e barata! Falei, mano, você já comprou 100 gramas de mortadela cerati? Tá 12 reais! Dá pra comprar umas 15 coxinhas, ó, arrombado! Não, eu já comi umas coxinhas de mortadela boas pra caralho, viado! Sabe qual que é o problema? Ai, coxinha, é mortadela, ideia errada, termina em pizza! Coitado do gordo que tá no meio! Que o gordo tá no meio pensando, mano, eu quero todos, eu vou em todos! Eu sou de centro, centro da minha pança! Mas é difícil! É difícil a gente escolher um lado, às vezes eu me sinto naquele programa Tentação Porque você tá num lado, aí todo mundo vai pra um lado e você fala Ih, eu acho que eu errei, eu acho que eu vou pra cima! Mas não é muito difícil! Aí eu fui pesquisar algumas coisas, falar, ah, a esquerda! A esquerda, ela é a favor do aborto, mas é contra o porte de armas! É a favor do aborto, contra o porte de armas! Tudo bem pra eles tirarem uma vida, desde que não seja com três anos! Aí você vai na direita! A direita, eles são a favor do porte de arma, mas é contra a legalização da maconha! Que eu acho uma decisão muito burra! Porque se é pra dar uma arma pra alguém, que ela esteja chapada! Melhor que ir pra um santo que tá irritado! Você dá pro chapado e fala, ah, então, você se fudeu porque eu tenho porte de arma! Só lembrar onde tá minha arma, calma aí! Pera aí, pera aí que eu sei! Pera aí, tá aqui no armário, abre o armário! Ah, tem fandangos, porra! Nem vou brigar mais! Então, é muito difícil! É muito difícil a gente definir o... Ah! Lança o cara drogadaço! Não, muito difícil! É muito difícil escolher! É... Quem aqui sabe o que é esquerda e direita? Ergue a mão, por favor! Acende a luz da plateia, por favor! Quem sabe o que é esquerda e direita? Ergue a mão! Só quem sabe! Que é? Viu como é difícil? A gente não gosta de mentir! Sabe? Calma! Você sabe, irmão? Hã? Não! Você, camiseta de futebol, falar esquerda, o Roberto Carlos jogava na esquerda! Você sabe o que é esquerda e direita politicamente falando? Sabe mesmo? Então, vamos lá, então! O que que é esquerda? É... Explica basicamente, não precisa falar tudo! Isso aí sofre de dislexia política! Político, mano! Acabei de fazer essa piada! Tá chapado, né? Veio do jogo! Deixa quieto! Vamos falar com alguém que tem o segundo grau completo! É... Não, vou explicar basicamente o que é... Vou explicar por cima porque eu tô aprendendo agora e realmente eu tô estudando pra tentar entender o que que é! Pode apagar a luz da plateia! Direita e esquerda! Esquerda é quem é a favor do... Hã? Socialista! Boa! Você só lembra? Só falou solto na palavra, né? É socialista! É a favor do controle do Estado! Direito individual desde que o Estado esteja de acordo! Eles querem que controle tudo! Esse é a esquerda! Esse é a esquerda! Esse é a esquerda! Desde que o... Agora vamos pra direita! Direita é o controle mínimo do Estado! Só vai interferir nas coisas que a gente deixa... Shhh! Pode fazer! Tô brincando! Pode fazer! É o controle mínimo do Estado! Meritocracia! E é o direito individual do cidadão desde que Deus esteja de acordo! Então é muito difícil! É muito difícil você deixar na mão de extremista por causa disso! Porque se o Brasil tiver com um problema... Você chega com um problema grandão! Chega pro esquerdo e fala... E aí? Fala... E aí o Estado vai resolver! Fala... Mas é o Estado que tá fudido! Fala... Nós não! Você! Fala... Fala... Pelo amor de Deus! Nós estamos fudidos! Aí você vai pro direito! O Estado tá fudendo! Chega pra ele e fala... E agora? Fala... Agora reza, né? Porque Deus que vai reger tudo! Ou seja, se deixar na mão de extremista, sempre vai se fuder! Pra quem não conseguiu entender, eu vou explicar... Eu vou usar uma metáfora! O esquerdo é aquele filho... Que ele vai morar com os pais o resto da vida! O esquerdo é isso! Ah, vou continuar morando com meus pais! Que ele vai pagando as contas! Eu vou morando no quartinho aqui! Ele me dá comida! Ele me dá as coisas! E eu vou ficar tranquilo! O direita é aquele filho que ele vai sair cedo de casa! Vai vender as coisas do pai e botar o pai no asilo! Então... É muito difícil escolher um lado! Não pode ser extremista! Porque você sempre tem que pregar... Ah, é bom pra mim e é ruim pros outros! Não é bom! É bom pra ele, mas é ruim pra mim! Não é bom! É bom pra mim e é bom pra ele? É! E agora? Agora fudeu, porque é bem difícil de achar isso! Tá entendendo? Quer ir falar socialista, que a moça falou, que é o igualitário! E o meritocracia! Que é que só ganha o que você trabalhou! Você vai ganhar o que você fez! Senão você não vai ganhar! Porque você não fez nada o que você vai ganhar! Que é basicamente isso que eles pregam! Porque é muito difícil escolher também! Você para pra pensar! A direita tem dois filhos! Um filho chega e fala... Pai, tirei 10! Fala... Parabéns meu filho! Você vai ganhar sobremesa e vai dormir tarde! O outro chega e fala... Pai, tirei zero! Fala... Porra filho! Aí você fudeu, né? Vai dormir tarde! Vai dormir agora! E vai ficar sem sobremesa! A esquerda tem dois filhos! O primeiro chega e fala... Pai, tirei 10! Parabéns meu filho! Vai ganhar mais sobremesa e vai dormir tarde! O outro chega e fala... Pai, tirei zero! Parabéns meu filho! Vai ganhar mais sobremesa e vai dormir tarde! Porque você tirou 10 pra gente! Todo mundo tirou 10! Aí o outro irmão fala... Peraí! Só eu tirei 10! Ele também tirou! Ele falou... Ele tirou zero! Ficou 10! É sempre no lado que você estiver! Vocês preferem direita ou esquerda? Direita! Direita porque você está pensando que você está tirando 10! Se você tirar zero, você vai querer mais sobremesa e vai querer dormir tarde! Não vai não? É muito difícil! É muito difícil! É muito difícil! É muito difícil você escolher! Eu até tinha mais piada pra falar sobre isso de verdade! Tenho mais e estão filmando aqui! Só que como eu sei que vai ser censurado esse vídeo... Eu queria terminar falando uma receita de frango à parmegiana pra vocês! Você vai precisar de um frango no cu de quem censurou o meu vídeo! Tchau! Tchau!